Nós precisamos então discutir como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro. Como é que a gente vai responder isso. Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. Não sei como fazer. Pessoal, é vergonhoso esse adesismo ao Lula. Um candidato que até agora não apresentou nenhum projeto da retomada do crescimento econômico sustentável no Brasil. Um governo que não tem compromisso com a retomada da agenda modernizadora do país. Veja como o PT votou no Congresso Nacional as últimas medidas modernizadoras. Como o marco do saneamento básico, independência do Banco Central, lei da liberdade econômica, medidas fundamentais para o Brasil. E o PT votou sempre contra. Como é possível dar aval a uma candidatura que até agora esconde o que vai fazer no Brasil uma vez chegando ao poder. Isto demonstra que o PT não tem compromisso com essa agenda modernizadora que o Brasil precisa. Será um desastre para o Brasil dar carta branca a alguém que não tem história com as reformas fundamentais de modernização do país. De fazer o Brasil crescer de forma sustentável. Tchau.